O álcool piora o intestino preso? A resposta curta é sim. Independente da bebida escolhida, o álcool vai afetar o funcionamento do trato gastrointestinal. E eu vou te dizer três mecanismos pelos quais ele colabora com a prisão de ventre. O primeiro motivo é ele causa desidratação. O álcool inibe hormônios que são responsáveis pela regulação do nosso corpo na parte da hidratação. É o mesmo mecanismo que leva você, depois de algumas cervejas tomadas no bar, começar a ir no banheiro fazer xixi várias vezes. O segundo motivo pelo qual o álcool piora o intestino preso é porque ele diminui a peristalse. Peristalse é os movimentos normais que acontecem no intestino, tanto no estômago quanto no intestino. O álcool tem uma ação no sistema nervoso central e essa ação acaba inibindo a contração, tanto do estômago quanto do intestino. O terceiro motivo é que o álcool é inflamatório, ele é irritante da mucosa intestinal. E isso impacta na microbiota intestinal. O consumo de álcool vai diminuir tanto a quantidade de bactérias boas, quanto a variedade delas lá dentro do seu intestino. E tem um mecanismo extra que eu vou deixar pra vocês. O consumo do álcool altera o paladar e o apetite. Então, ninguém vai pro barzinho e pede como belisquete um prato de salada. Normalmente, são alimentos pobres em nutrientes, cheios de carboidratos, cheios de gordura. O que não vai colaborar pro funcionamento do intestino. Testamento biológico, que eles têm um po peut-estido.